Um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence E ele repartiu por eles a fazenda Eu achei que ali eu estava feliz por estar fora da igreja Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Então deixei me levar e comecei a me afundar no mundo das drogas Comecei a me aproximar de festa, de baile funk E eu fui me destruindo cada vez mais Trazei depressa melhor roupa e vestígio E ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés Porque este meu filho estava morto e reviveu E hoje totalmente diferente Eu sou uma pessoa transformada, eu tenho um espírito santo Uma pessoa que era vazia, triste Hoje eu estou aqui firme Hoje eu estou aqui para ganhar alma Disse o Senhor Jesus Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome Que me deste e os protegi E nenhum deles se perdeu Domingo O domingo da consagração dos membros que estão firmes na fé Para que sejam cheios de virtudes do Espírito Santo E tenham forças para seguir o Senhor Jesus em qualquer circunstância E jamais venham se desviar como fez o filho pródigo E na oportunidade, vamos distribuir graciosamente o óleo ungido e consagrado Para que seja usado em favor das respostas de suas prioridades Domingo, às 10 da manhã Na sede nacional em Habamatsu Em frente ao Etc City E em todas as Universal do Japão Música 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 O que é isso?